Mano, as vezes eu acho que vocês pensam que é uma piada, né? Toda vez que eu sumo e volto falando que aconteceu alguma coisa Até eu queria que fosse uma piada, véi Mas a grande verdade é que eu tô numa maré de azar enorme que simplesmente não passa, mano E bom, dessa vez as coisas simplesmente resolveu estragar tudo de uma vez e em sequência, tá ligado? Estragou minha fonte do PC, minha placa de vídeo, meu fone, o HD, meu celular e por último o meu mouse, mano Tudo isso nessas últimas duas semanas aí que eu fiquei fora Eu até tive que fazer um vídeo aqui, ó, mostrando o defeito do mouse pro suporte poder trocar o mouse pra mim, tá ligado? Bom, eu abri um jogo aqui também porque tem uma habilidade aqui no jogo que ele usa usando o scroll do mouse, né? E geralmente acontece isso que eu tô falando Tipo, eu vou ativar aqui por ponta própria, que é segurando o scroll, aí ele faz aquilo ali na tela Tipo, essa, sei lá, fica tudo transparente, né? Bom, e isso acontece em uns momentos muito do nada aí, ó Por exemplo, acabou de acontecer, tá ativado lá sozinho Tipo, não tô mexendo E eu viro a câmera e ele vira sozinho e clica e fica fazendo isso daí Tipo, desgovernadamente E piora se eu tento insistir pra ele não fazer isso, tá vendo? Tá ativando lá sozinho aquela função que eu mostrei E... é, tá desse jeito aí Mas enfim, tava tudo uma merda aí, mano E eu nem vou falar que espero que as coisas melhorem pra não zicar, tá ligado? Mas resumidamente foi por causa disso daí eu sumiço da vez Peço perdão, mano Ah, e quero deixar avisado que eu tô trabalhando em um vídeo muito longo E como eu queria voltar a gravar logo, antes que tudo dê merda novamente Eu vou ter que deixar esse vídeo um pouco de lado Pra eu voltar a gravar uns vídeos mais simples E um spoiler aqui é que é um vídeo do 0 ao 700 no Bloxfruits, tá? Então não estranhem quando esse vídeo sair algum dia Se eu tiver falando algumas coisas como se eu tivesse no passado, tá ligado? É só pra deixar claro aqui e deixar avisado, tá bom? E dar um spoilerzinho aí pra vocês Mas enfim, é nóis, é nóis Mas então, mano, no vídeo de hoje aqui a gente vai dar uma olhada nesse jogo aqui novo de One Piece que lançou É o Fruit Battleground Queria agradecer aí o Ayrton por ter mandado na ideia de vídeos lá no servidor do Discord Muito obrigado aí, mano Mas enfim, aparentemente o jogo tem um gacha aqui também Deixa eu dar uma olhada, né? E pelo que ele tinha dito lá Eu começo com 500 gemas Então eu vou poder dar um rollzinho aqui, né? Deixa eu ver se é isso mesmo É, eu tenho 500 gemas aqui, eu posso dar umas roletadas, mano Deixa eu botar o som pra ver se tem animação Enfim, bora lá, vamos girar uma vez aqui E... Ó, que da hora, mano Tem animaçãozinha Eita, peguei a Chop, né? A fruta do Buggy Ah, vou roletar de novo, né? Não dá pra jogar com uma comum, né, mano? Ó, tem as raridades aqui também, beleza? Tem a barreira, a Chop e a Sandra Qual que é a Sandra, mano? Aí tem as em comum As rara, as épica E as lendárias Que é a Quake e a Gravity Nossa, qual que é o sentido, mano? A Magma tá em épica E a Quake A Quake não A gravidade tá em... Enfim Deixa eu dar mais um rollzinho aqui, mano Caralho, eu curti essa animação Ah, de novo a Chop tá tirando, né, mano? Deixa eu ver mais um aqui Ih, beleza Peguei a Mera aqui agora Bora ver Eu já vou usar ela, né? Não sei como faz aqui as coisas Mas eu vou usar ela Ah, tá ali no meu inventário, ó Aparentemente Ah, tá Dá pra eu ficar trocando Cacete, mano Dá pra eu ficar trocando as frutas, mano Ela vai ficar no meu inventário aqui Aparentemente Que da hora, velho Aí, calma aí Que abriu o menu aqui Mas enfim, beleza Tô aqui dentro do jogo E vamos ver como funciona isso daqui, mano Calma aí Tem aqui, ó Punho de fogo Tem um cara de barreira ali Já vou dar lenda ali, né? Eu tô ligado que é um jogo Battle Royale Eita porra Do dano pra cacete, hein? Toma Acho que eu vou matar um aqui já, mano Ué, não tô entendendo como dar soco normal Ah, tá Entendi agora Poxa, esse mano tá FK, mano? Ele não tava usando a habilidade da barreira dele? Ah, ele deve ficar só pegando maestria, né? Se eu não me engano O moleque lá tinha me explicado Que tinha um bagulho assim De você ficar usando essa habilidade Aí você pega a maestria E vai liberando os ataques, né? Tipo um bagulho assim Mas eu vou cair pra treta aqui, amigo Toma, na cabeca aí, fi Meu Deus Também tô tomando aqui Meu Deus Que confusão, mano Ai Calma Vai, vai Nossa Nossa senhora Acho que eu errei tudo aqui, mano Ai O cara tá me estourando, fi Cara, o jogo é frenético, fi E tipo É só ficar tirando PVP aqui Não ganha nada, mano Ou tem como você, sei lá Ganhar alguma coisa aqui, né? Ah, eu acho que ele tinha dito lá Meu Deus O cara tá de magma aqui, véi Mas enfim Ele tinha dito lá Que tinha um sistema de De bounty no jogo, né? Talvez Acho que é só isso que ganha Porque não tô vendo nenhum propósito aqui, mano Aparentemente É só uns PVP insano aqui Nossa Não tô acertando mais ninguém, mano Meu Deus O cara me matou, mano Ah Perdi send bounty Entendi, mano Você foi morto pro GG Gamer Você é louco? Mano Esse jogo tá muito alto, né? Vou ter que arrumar na edição aí pra vocês, mano Eu acho que eu posso ficar AFK aqui, né? Que aí eu consigo Eita, nasceu um cara ali atrás Mas não sei se eu vou fazer isso não, mano Já já eu vou pegar uma fruta nova Só quero tentar dar um dano nos caras Eita Ganhei 20 gemas do nada aqui O P de nível Meu bounty tá em risco, mano Acertei uns caras ali, hein? Bicho, o cara sumiu, véi Pô, esse jogo é divertidinho, hein, mano? Dá pra entrar e ficar se divertindo aqui, véi Eita Tá lá do outro lado Os caras tá ali do outro lado Beleza Toma Nossa, mano O cara acertou eu Também tomou, fi Ah, o foda é que ele tem mais ataque, né? Aí é pica, pô Ele tem mais ataque que eu Aí certeza que eu perco isso daqui Toma Tá, acertei ele também, pelo menos Vou ficar de longe aqui, mano Gameplay de runner Foda que ele tá tentando me acertar a todo custo Ah, o Magma roubou minha kill ali, mano Ah, ele lá em cima Nossa, como que ele fica lá em cima, véi? Vou dibrar ele Eu não sou otário, né? Nossa, não dá pra dibrar, caralho Toma Eita, errei tudo de novo Calmou Só ficar dibrando ele, fi Não vai entender nada Toma Beleza Ah, foda que chegou outros caras aqui, ó Tem um cara ali em cima, mano Eu vou ficar aqui em cima também Não sou otário Ah, morri, véi Morto pelo João Utirra agora, mano Cê é louco, fi Mano, deixa eu ver aqui rapidão As gamepads do jogo Porque aparentemente Eu preciso de armazenamento aqui de fruta, né? Pra eu conseguir guardar mais Aê, nice Vou comprar o 2x XP aqui também, né? Ó, aparentemente Eu ganho gema só jogando Então isso é legal Velocidade rápida Ah, peguei a ice agora, mano Oxe, falou que eu não tenho a gamepass, mano Claro que eu tenho, fi Você é maluco? Calma aí, eu vou reabrir o jogo, mano Beleza, tô de volta aqui E, velho Eu usei uns códigos aqui Que eu vou deixar aí na descrição pra vocês Olha o tanto de gema que eu tô Tô com 2.000 gemas, mano Vou deixar todos os códigos que funcionou pra mim aí na descrição pra vocês, tá ligado? Mas, enfim Vamos roletar aqui, mano Porque agora não é possível, mano O foco é a magma aqui, ó Eu quero uma magma Porque lendário é meio difícil de vir, né? Zero ponto, mano Então é complicado Mas eu quero pelo menos uma magma aqui, mano Não é possível que com 2k de gema não vai vir, tá ligado? Ih, nossa, mano Pensei que era magma, velho É uma rara aqui É a bomb, mano Deve ser roubada Mas sei lá, mano Eu quero a magma, velho Mano, tá acabando a minha gema E só tá vindo comum, velho Cadê minha magma, mano? Por favor, mano Nossa, olha isso, cara Uma comum atrás da outra, velho A light Nossa, nice, fi Vou guardar ela também Ela é épica, né? Agora eu já tenho duas das épicas, mano Falta a última, que é a magma, mano Vamos lá Fruit storage aqui Deixar a light guardada também Não sou trouxa, né? Vamos pro último slot Que é o slot da magma, mano Mano, veio outra ice, mano Mas não tá vindo de jeito nenhum A minha magma, velho Pô, vou tirar essa goma aqui Deixa essa ice aí guardada Se bem que sei lá, né, mano? É meio foda se ter duas aqui nesse jogo Não faz sentido, né? Mas se liga Já tá acabando a minha gema aqui Tá bem perto de acabar na real E até agora não veio a magmazinha, mano Pô, só precisava da magma Pra ser feliz, na moral Ai, meu Deus do céu Essa bomba trola demais, mano Eu penso que é ela Mas não é, velho Meu Deus Finalmente veio a magma E nossa, mano Tá bem feio aqui o modelo Na moral Quer dizer Parece só uma pimenta, vai Não tá feio, não Tipo A textura é bonita Mas parece só uma pimenta, mano Agora sim, ó A prateleira do pai, mano Mera Ice, magma e light, fi Beleza, mano Tô aqui dentro do jogo de novo E eu já entendi bastante aqui Como funcionam as coisas Basicamente eu tenho que fazer aquilo mesmo Tipo, usar as habilidades Que aí eu vou ganhando mais experiência ali Vou liberando mais habilidades, tá ligado? Só que é melhor quando eu mato pessoas com as habilidades Tá ligado? Aí eu vou um pouco mais rápido Por exemplo Esse cara ali vai tomar moscano É basicamente isso Um jogo de PVP Onde a gente tem que ficar Matando os caras E se resume a isso, tá ligado? Ai, não consegui defender, mano Mas enfim Vem cá, amigo Uh Nossa, ele saiu na hora Ah, o cara roubou minha kill ali, véi Ah, roubou nada, ó Isso é louco, fi Vai tá insano Eu quero muito acertar esse 3 aqui Que é meu ataque novo, mano E eu não achei ninguém ainda Pra eu tacar ele, véi Mano, eu percebi uma coisa aqui também, tá? A gravity é muito roubada E a light também dá pra combar uns Fazer uns combi insano, tá ligado? Ainda não tenho todos os meus ataques aqui Pra saber se a minha é extremamente roubada Mas e a magma, né, mano? A gente tá ligado o dano dessa fruta aí Em qualquer jogo É muito apelão, tá ligado? Inclusive, olha os caras no chat ali, ó O único pai é que o mapa é muito grande Aí tem que ficar procurando os caras, tá ligado, véi? Tá, pra cá tem uns caras aqui Bora colar neles aqui, mano Eu vou chegar estourando eles Mano, eu quero muito ver O dano da minha habilidade 3, tá ligado? Só que é complicado Porque eu tenho que chegar bem perto dos caras E o moleque me viu aqui, velho É mole? Toma Oxi, não consegui usar meu trem Mas agora você vai tomar, moleque Toma Nossa, meu Deus Calmou Cadê o moleque? Ah, tá aqui, ó Nossa senhora Agora ele vai acabar comigo, mano Meu Deus Me pegou bem no pilar, véi Mas se bem que não, hein Dá pra matar ele Só sair desses fogaréu aqui Do caralho Esses free fire Vou dar um aqui, ó Toma Ah, como não pegou? Roubou Meu Deus, mano Ai de perto de mim, filho Consegui acertar bastante ataque nele ali Mas se é louco Ele também acertou em mim Mano, o jogo tem um delay Absurdo tem hora, tá? Não queria falar nada não, mano Beleza Deixa eu defender isso aqui Ih, morreu Nossa, mano A máquina é muito roubada, véi Agora só tem que tomar cuidado Porque a minha stamina ficou fodida Que eu não consigo nem correr Aí voltou Dá pra correr já, suave Mano, eu queria muito Tentar, sei lá Acertar isso daqui direitinho, tá ligado? Pra ver o dano Mas não consigo, mano Os caras tem que estar Os caras tem que estar paradinho Tá ligado? Distraído Mas enfim Ó, tem mais uma treta ali naquela direção Não tem um contador de kill aqui, né, mano? Porque eu já matei cara pra caramba aqui, véi Na moral Aí, ó Tem uns mano aqui Vou tentar chegar de boinha Ah, os caras é timinho Aí é foda, pô Ah, os caras tão tretando ali em si, mano Mas eu vou atrapalhar E quero que se dane Vou logo acertar isso aqui Nossa, o cara desviou, véi Beleza Calma aí, amigo Defende aqui Não sou trouxa Cadê o outro, mano? O outro deu uma sumida, né? Aê Nossa, acho que acertei agora, hein? Deixa eu ver a vida dele Como é que ficou Ah, acertei nada, véi Mas tá de boa Nossa senhora Vai virar um caos aqui, mano Tá chegando mais gente Talvez até morra Não, sai de perto de mim Aê Nossa, esse acertei bem, mano Esse deu pra ver que pegou direitinho, fi Defende aqui Não sei cadê os caras, tá ligado? Ó, não vou ficar moscando aqui no meio É um deles, mano Nossa, é meio arriscado tacar o 3, viu? Fica bem exposto, mano Fica muito exposto se eu for tacar o 3, tá ligado? Daí é foda, mano Mas tá suave Aquele branquinho lá tá quase morrendo Tenho certeza Ó, o outro vazou lá, ó Aquele ali eu vou pegar dormindo, fi Toma Aê Acertei o 3 nele, hein? Só não deu pra ver nada, mano Mas tá de boa O outro vazou, ó Ele lá em cima da árvore, ó Aí ele vindo aqui moscando Ele tá com a stringa, eu tô maluco? Ah não, ele tá com a magma também Como que ele fez aquele bagulho no céu ali, tá ligado? Nossa, não tem defesa, mano Vou arregaçar ele também, filho, soltado Eita, mano Tomei bem aquele, hein? Nossa, deu ruim Nossa, eu vou morrer, véi Ah não, eu matei muito cara nessa partida, mano Meu Deus, mano O cara de mera que vai estragar meu rolê, mano Opa Ah, já era aqui pra mim, mano Isso é louco, o cara me matou, mano Mano, eu matei muito cara nessa partida, véi Sério Peguei 3 ataques só nessa partida aqui 2, né, na verdade Porque eu já venho com 1 Mas enfim Mano, deixa eu só gastar as últimas gemas que eu tenho Eu vou descartar uma light dessa daqui Calma aí E aí, nós finaliza o vídeo, vai Deixa eu só ver aqui Ó, nossa Tenho bastante gema ainda na real É porque eu ganhei, né Jogando lá, matando os caras Mas enfim Eu quero agora pegar uma fruta lendária aqui Talvez a quake ou a gravity, mano Sério A quake, mano É muito roubada também Dá onda Ela morre na hora Mas enfim Deixa eu dar uns rollzinhos aqui Como eu sou azarado Sei lá, né, mano Talvez eu não consiga nada Eu vou até roletar aqui, ó Velocidade rápida Pra andar logo, mano É, eu acho que não vai vir nada, hein, mano Falta 400 geminhas Bora A fruta da fumaça Veio a dark, mano Ela é rara Será que eu fico com ela? Eu acho que eu vou ficar pra testar, né, mano Depois eu jogar com ela Deixa eu ver Ela é rara Bomba ice Escuridão É, eu acho que eu vou ficar com essa dark ali Aí minha prateleira fica assim, tá ligado? Ó, com a mera Ice Magma Light E dark, mano Tá boa Tá boa aí A fruta da escuridão Vou continuar usando a magma E aí, sei lá Se vocês curtirem Talvez eu traga um próximo vídeo aí desse jogo Mas no mais eu acho que é isso, né, mano Eu curti o joguinho Sendo sincero É bem legal E olha que eu não curto muito o modo Battle Royale, né, mano Mas eu acho que é isso daí então, mano Deixa o likezão aí Se inscreve no canal Essas coisas todas Vocês estão ligados E é nóis, mano Até o próximo vídeo Falou Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri